Agora a tocha olímpica, que continua no estado de Goiás. Vamos ver por onde ela passou hoje. Primeiro, o símbolo dos Jogos Rio 2016 foi recebido pelos moradores de Trindade. Depois foi para a Aparecida de Goiânia, onde foi carregada pelo ex-técnico da seleção de basquete em cadeira de rodas, José Fernando. Em Piracanjuba, Pedro Furtado, jogador de tênis em cadeira de rodas, foi o condutor. Já em Morrinhos, a população foi para o Cristo Redentor ver a tocha passar. E a tocha vai passar a noite em Caldas Novas. Amanhã, ela ainda percorre Pires do Rio e Pamirim, Goindira, Goiandira, em Goiás, antes de seguir para o estado de Minas Gerais. A chama dos Jogos vai visitar as cidades mineiras de Araguari e Uberlândia neste sábado.